3, 2, 1. Eu estou aqui com o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que vai participar do Fórum Empregabilidade Jovem da Rádio Bandeirantes em parceria com o CIE, que começa às 3 horas da tarde e vai ser transmitido pelo YouTube Rádio Bandeirantes Oficial, além da programação em áudio da rádio. Ministro, sobre os temas que a gente vai falar aqui, educação, a participação do jovem no mercado de trabalho, acho que o grande foco é essa inserção. Por que um pouco mais de dificuldade para o jovem nessa entrada no mercado de trabalho? As empresas procuram sempre quem melhor vai se adaptar às ofertas de emprego que ela está oferecendo. Evidente que quem tem mais experiência, quem pode responder, uma versatilidade, várias alternativas daquele ambiente de trabalho, é melhor para a empresa. Então, o jovem, ele acaba tendo algumas dificuldades nesse sentido, até porque ele é jovem, ele não teve ainda oportunidade, tem experiência. Uma vaga que exige experiência, o jovem vai ter mais dificuldades de ingressar. E qual momento o jovem tem mais facilidade, ou seja, mais oportunidade? É quando a economia está bombando, quando você tem baixíssimos indicadores de desemprego no Brasil, como acontecia lá em 2010, 2012, por exemplo, nesse momento, as empresas chegam a importar um jovem. Ele teve que importar engenheiro, algumas atividades que não existiam no mercado de trabalho brasileiro, teve que trazer da Espanha, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, da Bolívia, do Portugal, enfim. Então, esse é um momento que, assim, para o jovem não tem muita dificuldade. Quando você tem desemprego na ordem, que temos hoje, olha, o desemprego montado, alto, oitavo, o segundo desemprego, mais um pouquinho de 7,7, mas ainda isso é uma multidão, um exército mundial de reserva. Portanto, as empresas vão lá naquele exército e vão escolher os melhores perfis que correspondem à necessidade da empresa. Aí o jovem acaba sendo prejudicado. Portanto, é necessário, primeiro, que o governo e a sociedade, os empregadores, trabalhem a melhoria do perfil da economia, crescimento, geração de oportunidade, geração de emprego. Segundo, capacitação, qualificação, educação. Quanto mais combinar esses fatores, maior será a tua oportunidade. Obrigada, ministro. Bom, então a discussão completa vocês acompanham já já no fórum, na programação da Rádio Bandeirantes e também no YouTube Rádio Bandeirantes Oficial. Esperamos vocês lá.